A Academia da Polícia Militar vai oferecer cursos de pós-graduação. A PUC apoia essa iniciativa. A Academia da Polícia Militar agora vai funcionar também como escola de pós-graduação. O credenciamento foi anunciado nesta manhã durante solenidade, que contou com a participação de diversas autoridades. Esta é a primeira faculdade do Brasil administrada pela Polícia Militar e que não se restringe somente à formação do efetivo policial. Todos os nossos cursos agora em regime de especialização, de pós-graduação e extensão. É uma evolução que nós estamos implantando em parceria principalmente com as outras instituições de ensino, quer sejam privadas ou públicas, para que a gente possa formar melhor o nosso policial militar e melhor também podermos atender a sociedade. A faculdade da Academia da Polícia Militar vai receber os alunos por meio de vestibular e também através de notas obtidas pelo Enem. Ela vai funcionar em parceria com o Colégio Vasco dos Reis, que fica no Setor Bueno. O credenciamento habilita o comando da Academia a certificar seus próprios cursos de formação, mas vai contar com parcerias de outras instituições. Uma delas é a PUC Goiás. Nós temos laços estreitos de parceria, de interajuda, de partilha de esforços em congressos, em seminários, em corpo docente, publicações, pesquisas, ações comunitárias, que fazemos entre instituições de educação superior. Vamos trilhar um caminho muito próximo, juntos, no intercâmbio, na interajuda e como educadores que têm uma especial responsabilidade pela formação aqui no Estado de Goiás.